vou entrar na propriedade do botão e vou pegar o nome dele btn altera item agora vou entrar na propriedade da tabela e aqui na GUI eu vou entrar em dupli clique e vou escolher btn altera item agora vou testar o programa vou entrar na nota de venda vou entrar na alteração e clica no clique entra na alteração é isso aí até mais